Quem não tem cão Caça com gato Quem não tem pão Rói o osso Eu sou daqueles que preferem A carne do pescoço A carne do pescoço Rói o osso A carne do pescoço Perdido em pensamentos Em cada nota que surge Me vem à mente melodias dissonantes Eu vou beber Os sonhos mais delirantes Eu vou beber Os sonhos mais delirantes Já que eu não posso mais sair Vai ser o jeito ficar aqui Tem gente armada pra lá do meu portão Tem gente amada aqui no chão Tem gente amada aqui no chão Tem gente amada aqui no chão Quem não tem cão Caça com gato Quem não tem pão Rói o osso Eu sou daqueles que preferem A carne do pescoço A carne do pescoço Rói o osso Rói o osso A carne do pescoço Rói o osso A carne do pescoço E a carne do pescoço Rói o osso A carne do pescoço Rói o osso E a carne do pescoço Rói o osso Rói o osso Rói o osso Aqui no chão Aqui no chão